Hello, hello! Essa semana tá muito gostosa e que a teacher tá postando top 5 mistakes Eu falo top 10, mas é top 5 Top 5 mistakes que os nativos e os brasileiros cometem em inglês E eu vou começar com as nossas dicas de hoje William isn't there, he has been to the bank William isn't here, there, there, here, here William isn't here, he has been to the bank He has been to the bank, tem um erro aqui Porque quando eu falo que ele foi e não voltou ainda aqui, here, como ele não está aqui ainda, então ele foi He has gone to the bank Quando eu digo, she has gone to Italy, quer dizer que ela foi e não voltou ainda de viagem Porque se eu falo has been, parece que já foi e já voltou do bank Então, como ele não está aqui, William isn't here He has gone to the bank, cannot been O been é quando eu já estive e já voltei I have been to the beach, I'm back in São Paulo already So, I've been to the beach In this moment, William has gone to the bank Because he's not here anymore E se não, se eu falar, he has been to the bank, parece que ele já voltou Então, certo, he has gone, não voltou ainda E se já voltou, he has been to the bank Ok? Próximo errinho aqui I wish it doesn't rain tomorrow I wish it doesn't rain Wish é desejar e o desejo que não chova amanhã E só esqueça o seu Google Translator, tá bom, meu amor? Porque em inglês isso aqui está errado E o erro está porque quando você wish, você tem que wishar no passado I wish it didn't rain I wish you called me, queria que você me ligasse I wish you talked to me, tudo no passado I wish it didn't rain Se você quer pôr no presente, é hope em vez de wish Então, você vai dizer, I hope, eu espero It doesn't rain tomorrow Pegou? Então, se você quer falar sobre present ou future Que no caso é tomorrow Você vai usar, I hope I hope it doesn't rain tomorrow I hope you don't call me tomorrow Ok? Presente Agora, wish é passado que tivesse Que fosse que falasse Eu queria que eu tivesse um carro I wish I had a car Eu queria que você pudesse falar comigo I wish could talk to me Passado de can't could Então, o wish é com o passado E o hope é com o presente Próximo errinho Billy went to shopping yesterday Nem consigo falar porque está errado, né? William went to shopping yesterday O que está errado aqui, meu amor? Quando você went, que é passado de go You go to Você vai para algum lugar So, Billy went shopping Ele foi às compras Ir às compras não é to Se fosse to, went to the shopping center Ou shopping mall É um lugar Went to the bank Went to the park Went to the Algum lugar Agora, é o passado de go Se for só shopping Fazer compras Went shopping Que é, na verdade, go shopping Ir às compras Ok? Aí está o erro Cru Crá É um erro crasso mesmo Todo mundo faz Andy is the And is the handsome person in the world Andy is the handsomest person in the world Uau Além de O the mais Handsomest É o est Que é o mais, né? Que vem de best Melhor Tallest O mais alto Shortest O mais short É superlativo de todas as person in the world O erro está Person Que seria people É a pessoa mais alta Pode ser person mesmo O erro está, gente Que em vez de handsome Tem que ser the most handsome Porque é um aditivo grande Se fosse old Oldest Tall Tallest Aditivo pequeno Mas aqui handsome Assim como intelligent Popular Não dá para ser Handsomest Intelligentest Popularest Muito ou mais The most Então a regra É este Para todos os aditivos Quando o aditivo for grande The most popular The most intelligent The most handsome Para quem não sabe Handsome é beautiful Para homem Ok? Very good Último erro de hoje Julian often visited to Greece as a child Julian often visited to Greece as a child Cadê o erro aqui, gente? Pelo amor de Deus Julian often visited Ele visitava Julian often Com frequência Frequently Usually Visited Tudo bem Greece as a child O visit Você não visita para Visit to Go to Went to Beleza Ir para algum lugar Movement Walk to Aí beleza Run to Movimento Para Agora o visit Você não visita para lugar nenhum Visited Greece I visited Ubatuba I visited Acre You go to the places Go to Visit E não tem nada Visit E o lugar certinho Essa semana A gente está publicando Dicas do Top 5 Mistakes in English E amanhã eu volto com mais Don't forget Bye bye Eu vou te T T